Olá pessoal, olha aqui, deixa eu fazer um comentário, esse comentário do indicador do painel, você tá vendo que tem uma luzinha verde aqui, o cara da concessionária ele falou já, tem uns recursos aí pra gente ver se a gente tá dirigindo bem e se tá economizando, né? Nesse caso aqui eu tô em quinta marcha, a 80 km por hora, eu não sei se o vídeo vai dar tremendo muito pra enxergar, é bem sensível, quero mostrar aqui no painel, mas tem uma barrinha verde aqui, né? Então se essa barrinha tá verde, é porque eu tô numa velocidade adequada, num giro adequado, numa marcha adequada e ele tá no consumo bom de combustível, né? Então se a gente tá numa marcha inadequada ou tá forçando muito o carro numa subida ou tá esticando com uma marcha que não deveria ser pra ele, ele vai trocar de cor. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu explicar que a estrada tá movimentada aqui, eu vou dar uma esticada aqui, ó, no 80 km, ai, bom, o cara saiu de trás, é, deixa eu ligar aqui o farol, o farol tá ligado já, pra passar o caminho, então, eu vou trocar pra uma quarta, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo ali, ó, ele passou por um tom amarelado, eu vou esticar bastante, ó, e aqui no painel, ó, tem uma flechinha pra cima, ó, com uma maçanetinha, ó, tá dizendo que eu tenho que trocar de marcha. Então, alguns carros antigos já tinham isso, tinham no painel, uma luzinha, é, esse aqui também tem, então, ele tem um, vamos dizer assim, um econômetro, que é o indicador, que é a barrinha ali, né, alguns carros tem no velocímetro, um anel que troca a cor, né, aqui, a Renault colocou uma barrinha só de LED verde, assim, ó, do display. E tem o upshifting, né, que é o aviso de troca de marcha, nesse caso aqui, ele, não vou subir, né, porque eu já tô em quinta, ou 60, ou 80 por hora, mas quando eu tava em quarta, ele mostrou aqui, tá vendo, uma flechinha pra cima. Eu não sei se falaram isso pra vocês na concessionária, mas é, é um aviso aí pra ficar trocando de marcha, e aí é assim, né, tentar buscar melhor, o melhor consumo. Deixa eu esticar aqui, vamos ver se, mais de 80 ele vai. Tá machucado 80, olha só, olha, ficou vermelho, ficou vermelho, vamos ver, também, né, é, Agora, se eu estabilizar agora nos 80, nos 90, ele vai voltar a ficar verde. Então, se a gente tá arrancadas muito forte, pisa muito forte, ele tende a consumir mais, né. E outra forma de ver também como que a gente tá consumindo, é a gente pegar o instantâneo. Aqui o instantâneo, ele tá marcando aqui, ó, 19, porque eu tô aqui, ó, 80, 23. Então, esse é o recurso que eu uso pra ficar balanceando e vendo o melhor consumo, né. Bem que eu tô na estrada, né, mas na cidade vale a mesma coisa, tá, existem algumas boas práticas. Depois eu faço um vídeo na cidade, né, falando de boas práticas pra, pra justificar, né, como é que consegue fazer um rendimento tão alto, né. Assim, 23, ou seja, eu tenho vários recursos, né. Acho que é, tá bem bacana. Beleza? É isso aí. Nosso carro econômico, gente. E vamos aproveitar e fazer ele render bastante.